Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master PA, e nesse vídeo aqui nós vamos para mais um episódio da nossa série de Mega Man 11, e nesse vídeo aqui nós vamos estar enfrentando a fase e o novo Robot Master, o Thundraman, beleza? Bom, antes de começar a fase, vamos dar uma olhada aqui no que eu comprei na loja, que foram um pouquinho mais de vidas, vou passar aqui, vou aproveitar, vou comprar um Edge e um Bit, beleza? Para deixar salvo, comprei dois Energy Tanks, eu havia comprado também uma nova peça, agora já tem aqui, eu comprei esse Auto Charge, Né, para poder ajudar a carregar o tiro sozinho, beleza? Então, vamos lá, vamos ver o que nos aguarda aí, o maluco veio deslizando, é fase de gelo, caramba, fase de gelo no Mega Man é horrível, vamos lá, já vai começar a carregar sozinho, eita, Mega Man deslizando sozinho na fase, O bom agora com esse chip de carregamento do tiro, ah, eu não vi o Spin aqui, caraca, eu não vi esse Spin que brotou aqui, e agora esse bicho vem pulando? Boa, tá, o problema da fase de, ah, ali ó, desliza e ainda tem Spin, deixa eu pegar isso aqui, beleza? Vai ser mais uma daquelas fases em que eu vou precisar usar bastante o Speed Gear, para poder auxiliar, opa, Boa, tô tomando bastante dano, mas, isso aí, vai, não pula ali mesmo não, Mega Man, como estão os dois juntinhos, eu vou ver se eu uso o Power Gear agora, Ah, acho que tem que carregar, ah, não, beleza, era isso aqui que eu tinha que fazer, demole, não peguei ali o HP, Tá chovendo bagulho de gelo, eu esqueci que no Power Gear, ah, ah, isso não, eu esqueci que no Power Gear, a gente tem que carregar de novo, o, o nosso, a nossa Gear, né? Ah, eu preciso, eu preciso de vida, preciso tentar pegar aquela vida ali, vai, vai, na calma, Boa, boa, Mega, Ah, tentei fazer com que ele jogasse ali em cima daquele, daquela muretinha ali, é, vai ser uma fase complicada, Mas agora eu já sei mais ou menos o que que tem nas fases, aquilo ali que eu acertei foi na cagada também, Boa, vambora, Ah, tem esse bichinho aqui, Só dá dois pulinhos, que resolve tudo, Ah, que pena, Não vai dar pra chegar a tempo Vou acabar perdendo o parafuso, eu perdi, né? Pra falar a verdade Beleza, dessa vez eu não vou gastar o Gear, Mas eu também não tava precisando muito daquele sangue todo lá que tinha dado da outra vez, Aqui vai começar aquela correnteza maluca, Correnteza não, né? Ventania, isso aqui é ventania Sem o Speed Gear agora, hein? Ai Tô meio aqui de burro, mas tá de boa Ai, 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 eu queria tanto pegar aquele parafuso ali Ah, mas eu acho que não vai dar pra subir, ah não, se eu tentar aqui, ó, com o Rush, eu acho que dá Ah, mas até o Rush vai pra trás É, vambora, não deu pra pegar, não deu Ai, 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 esse daqui, ah sim, eu acho que é porque eu tô, ah não, é Tá, eu entendi porque que eu não morri pro Espinho Porque eu tava com o negócio de, é, eu tava com esse negócio aqui, ó, esse item aqui Que ele não me mata direto Foi meio que imprudência minha tentar fazer isso aí agora Ah, eu pensei que esse bicho aqui ia deixar vários passarinhos caírem Para de vir pulando Boa, quando eu não preciso, você manda, né Opa Agora eu tenho que tomar muito cuidado com o Spin, senão eu vou morrer Mas, essa parte aqui é tranquila Dá pra livrar dos Espinhos de boa Eita O treca ainda é mais rápido do que eu na Speed Gear Beleza, vou tentar usar o Power Gear aqui Boa Senão eu não uso o Power Gear Opa, porque ainda é um perigo real cair aqui Nossa Opa 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 Boa Ah Ia ser de boa Não vou ir, vou passar direto Derrubei os dois Mas não droparam nada Tá, posso ir por esse caminho aqui Mas eu não tô precisando de nada Boa, tô tomando muito dano Eita Mega Man Vambora Pula ali na moral Pula ali na moral Ah Boa Pegou Nevasca de novo Ventaninha braba Opa Opa Ah, respawnou o coelho Morre, bichão Boa, garoto Ainda consegui derrubar Antes de eu cair Eu não sei se tem passagem secreta aqui nesse jogo Opa, não vi o tiro que me acertou Daqui deve ser a área do subchefe Eita Onde é que eu tenho que acertar aqui? Ah Tá, entendi Tá, eu acho que eu entendi, né? É bem ali no olho Ai, tomei Calma Vamos ter que usar aqui O E-Tank Ai, 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 ai Tá rodando Boa Boa Tá, tá mais ou menos, né? Deixa eu vir pra esse daqui Ah, ele não aceita Boa Ele só aceita nos olhinhos da frente mesmo Pô, acabou o gelo? Tomara Ah, tem mais gelo ainda Ah Beleza, vamos na calma Tem um bagulho Tem um bagulho Ai, ai, ai Aquilo ali é pra recuperar meu Minhas armas Eu posso tentar vir por aqui Ah Boa 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 Peguei Boa, Mega Man Boa Ainda consegui pegar ali o Vai, vai, vai Tira Boa Tomei dois hits Isso aí Ah, não vai dar pra pegar Infelizmente Ai, ai, ai Morre Uou E ai Só tem um E-Tank Vou chamar o O O Ed Tomara que ele me dê Ah, boa Boa Ed, boa Muito obrigado Muito obrigado mesmo Tá, o que que tá acontecendo? Ah, gelo com esses bichos Bom, consegui pegar pelo menos É, boa Garoto Ah, tem mais Não sei se aqui tem spawn disso Ah, acho que ele só respawn Não só Com calma Boa Ah, não dá pra ficar caindo toda hora não Senão eles vão ficar respawnando Vou usar a speed gear Vamos ver se eu escolhi o lado certo Eu acho que não Boa Mas deu pra passar Tchau coelho Vamos esperar aqui, né Não sei se essa nevasca vai demorar muito Ai, ai Uou Deixa eu esperar agora minha speed gear É Refrescar, né Terminar de super aquecer Vamos lá de novo Ai, 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 ai Tá Não sei o que que eu vou fazer aqui Mas Tomara que eu não bata Ah, eu queria muito aquele tanque ali Olha Tem uma vida ali Ah, eu acho que nunca vai dar pra eu pegar ali Teria que tentar ir por cima Ah, não vai dar pra eu pegar Vambora Já cheguei no chefe? Seria de grande ajuda aquele tanque Agora que eu tô no Tandraman Vamos ver como é que é o padrão dele Aí, é todo Todo balético Opa Ah, calma Ai Me pegou Toma Ah, não Boa Não precisei Esse é o chefe mais fácil Que eu já enfrentei Até agora no Mega Man 11 Super tranquilo O padrão dele é fácil de pegar Né Não foi difícil Pelo menos no modo normal Foi super de boa E vamos ver o que que a gente vai ganhar aí Como novo poder pro Mega Man Beleza Nós ganhamos aí o Tundra Storm Ah, sim Vamos dar uma testada aqui No poder Ah, ele manda um Ele congela também Se o Se o inimigo ficar vivo Vamos testar agora Capar o Erguir Capar o Erguir É na tela toda Show de bola Legal E tá aí galera Conseguimos vencer Vamos ver 692 Parafusos Vai ser ótimo Que eu vou poder Recuperar aqui Pelo menos Um Energy Tank Né Que eu já vou tá comprando aqui Pro próximo episódio Vou comprar aqui Um Edge Porque me salvou E aqui né Pelo menos um Protetor de Espinho Vida eu acho que tá legal Vamos ver o que que a gente pode Comprar aqui né Na lojinha Antes de eu encerrar o vídeo Ahn Nós temos Spike Boots Né Que isso daqui ajuda A gente a não ficar escorregando No gelo Mas eu acho que eu não vou Enfrentar mais fase de gelo Agora Ahn Esse daqui ajuda Durante Speed Gear Isso aqui a gente tem que Juntar Para poder Comprar Isso daqui é o Power Shield Daqui Daqui seria interessante Comprar Mas não tá deixando Né Porque isso daqui Ia fazer aparecer Mais parafusos Na fase Né Eu não sei porque Que eu não posso comprar Daqui aumenta o número De De ajudas Que eu posso pedir Que eu só posso pedir Uma por Por fase E beleza Bom Eu acho que eu vou Deixar um pouquinho Né Vou deixar um pouquinho Para poder Somar um pouco mais Para poder ir Para a próxima Depois que eu For para a próxima fase Né Antes de ir para o Torchman Eu poder Comprar alguma coisa Vou juntar aqui Da fase do Impact Man Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam De clicar no curtir Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais E se você ainda Não está inscrito No canal Eu te convido A descer a tela E clicar no botão Inscrever-se Dê uma olhada Na descrição do vídeo Porque vão estar Com os links Das redes sociais Do canal Vai estar com o link Também Do blog A toca do loser E também com o link Do nosso servidor No discord Beleza Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Valeu Falou E até a próxima E até a próxima